Desde que o mundo é mundo, o ser humano tenta atrair a boa sorte e afastar as más vibrações. E pra isso, se vale de tudo, sejam amuletos, palavras mágicas ou superstições. Um desses rituais se incorporou no dia a dia da nossa cultura. Bater na madeira. Mas de onde vem esse hábito que faz a gente procurar uma tábua, uma mesa ou uma cadeira só pra espantar o mal, batendo três vezes? Pra nossa sorte, é disso que a gente vai falar agora. Epoclera apresenta Saber não ocupa espaço. Quando se trata da origem de uma superstição, é sempre muito difícil chegar a um consenso. Primeiro porque ninguém sabe explicar o que é a sorte, que tem diferentes definições nos dicionários, na filosofia, nas religiões, na ciência e no imaginário popular. Na mitologia grega clássica, por exemplo, a sorte era representada pelas moiras, três irmãs lúgubres que determinavam o destino dos humanos e deuses, fiando e tecendo na roda da fortuna e cortando o fio da vida de cada um na hora que bem entendesse. Na mitologia romana, a sorte era representada por uma mulher, a fortuna, um pouco mais acessível do que as moiras. Fato é que a ideia de sorte está entrelaçada ao conceito de acaso. Em latim, a palavra alea significa sorte ou acaso, daí a palavra aleatório. O imperador Júlio César, ao decidir cruzar o rio Rubicão com suas legiões, disse a famosa frase alea jacta est, ou a sorte está lançada, que é um jeito pagão de dizer seja lá o que Deus quiser. Mas uma das explicações de como passamos a bater na madeira para atrair essa tal de sorte é de que tudo tenha começado com o ato de bater no tronco das árvores. O ritual teria começado com os celtas, um conjunto de povos da antiguidade que habitavam diversas regiões da Europa. Para os celtas e para muitas outras culturas e religiões, as árvores eram consideradas sagradas. Uma ligação do céu com a terra do divino com o humano e as árvores serviam de morada para fadas e outros espíritos. Quando eles queriam pedir um favor para as fadas ou invocar proteção, os sacerdotes celtas, que eram chamados druidas, chegavam bem pertinho do tronco da árvore, encostavam na madeira e batiam. Batiam para agradecer. Essa tradição pode ter evoluído para bater em qualquer tipo de madeira que representavam os espíritos que ali habitavam. Mais curioso do que a própria origem desse costume é ver o quanto ele se alastrou pelo mundo e atravessou os milênios até os nossos dias. Na região da Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro e Sérvia, as pessoas batem na madeira para fixar uma coisa boa. Elas contam uma notícia positiva e imediatamente batem na madeira para que isso não mude. Na Bulgária, o costume de bater na madeira é mais para se proteger contra o mal. Quando os búlgaros contam um plano ou projeto, imediatamente procuram um objeto de madeira para bater para que o diabo não nos ouça. E se não encontrarem madeira, batem na cabeça mesmo. O mesmo fazem na Indonésia, na Malásia, na Tailândia. Só que quando não acham madeira, batem na própria testa. Na Grécia, quando alguém prevê algum problema, bate na madeira para impedir que ele aconteça. Na Dinamarca, o costume tem uma variante. Eles falam 7, 9, 13 e batem 3 vezes. Embaixo da mesa. É uma suposta combinação mágica. Em alguns lugares da América Latina, o hábito tem uma pegadinha. Tem que bater na madeira, mas só se for no móvel sem perna. Daí começa a complicar, fica mais difícil. Na Polônia, eles também batem em qualquer coisa de madeira, contanto que não seja madeira pintada. Os tchecos também customizaram as batidas do jeito deles. Para dar mais efeito, eles batem em pedra, metal ou nos próprios dentes. É uma loucura. Os italianos também batem, mas no ferro. Especialmente quando vem alguma coisa relacionada com a morte. Aí eles gritam, toca ferro. No Egito, eles não batem. Eles seguram na madeira para chamar a sorte. Os espanhóis também tocam madeira. E os franceses praticam o touché de bois. Na Turquia, além de bater duas vezes na madeira, eles também puxam gentilmente a própria orelha, pedindo que Deus os salve de algum infortúnio. E finalmente, em Portugal e cá no Brasil, a gente tem que bater mesmo fisicamente na madeira três vezes sem falar nada. Mais do que uma crença, bater na madeira é um hábito social, uma forma de demonstrar que a gente não quer que nenhum mal aconteça, nem para nós, nem para os outros. Além disso, há algo muito humano na nossa relação com a madeira, que um dia foi uma árvore, um ser vivo, exatamente como a gente. E cá entre nós, se existissem mesmo as fadas e outros espíritos, que lugar melhor para morar do que num lindo carvalho num bosque. Espero que esse episódio traga sorte. e saber, porque saber, minha gente, não ocupa espaço. Um oferecimento, Epocler.